Imaginem que abriram uma fábrica de sapatos. E vocês querem otimizar o vosso lucro, claro, querem ganhar o máximo de dinheiro possível. Muito bem, vamos então formular aqui o problema. Vamos supor que x, aqui a nossa variável, é a quantidade de pares produzidos, mas a quantidade em milhares, ou seja, x vai ser igual aos milhares de pares de sapatos produzidos. Ok, e agora vamos criar aqui uma função que vai medir a quantidade de dinheiro que vocês vão receber quando vendem esses sapatos. Vamos chamar-lhe f de faturação. Portanto, a faturação como função de x vai ser 10 vezes x. Mais uma vez, aqui está em milhares, ou seja, aqui isto está a ser medido em milhares de euros. Quer dizer o quê? Quer dizer que se produzirem um milhar de sapatos, ou seja, se produzirem mil de sapatos, então vão receber 10 vezes 1, ou seja, 10 milhares de euros, ou 10 mil euros. Esta aqui, a faturação, é a quantidade de dinheiro que vocês vão receber pelos sapatos, diretamente. Mas este seria um excelente negócio se fosse só faturar. Quando nós temos uma fábrica, nós temos custos. Temos de pagar os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham na fábrica, temos de pagar as contas ao final do mês, temos de investir na própria fábrica, etc. Portanto, nós temos uma certa função que vai medir o custo de produzir esses sapatos. Também é uma função do número de sapatos produzidos. Então, vamos supor que vocês contrataram consultores para tentar perceber qual era o custo de produzir aqueles sapatos e chegaram à conclusão que esta função custo era x³ menos 6x² mais 15x. E os valores desta função também são em milhares. Ou seja, nós estamos aqui a falar de milhares de euros de custo de produção por cada mil sapatos produzidos. Muito bem. Dadas agora estas duas funções, nós podemos calcular o lucro. O lucro vai ser o quê? O lucro, que eu vou aqui representar por L de x, o lucro por cada milhar de sapatos produzidos, vai ser a faturação, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos ao vender esses sapatos, menos o custo, menos o custo de produção desses sapatos. Por exemplo, se vocês receberam 10 mil euros pela venda desses sapatos, mas tiveram um custo de produção de 5 mil euros, então vão ter um lucro de 5 mil euros. Então, o que nós queremos fazer agora é otimizar este valor. Ou seja, queremos otimizar o valor de L de x. Queremos otimizar o valor de L de x. Queremos otimizar o lucro. Então, isto aqui é, digamos, a função genérica, mas agora vamos substituir por estes valores mais concretos. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com f de x, que era 10x. 10x. E agora vamos subtrair aqui o custo. Reparem, onde aqui tínhamos um sinal de mais, vamos ficar com o sinal de menos. Menos x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 15x. E agora podemos ainda simplificar esta expressão. Vai ficar menos x ao cubo, depois mais 6x ao quadrado, e menos 15x, mais 10x, vai ficar menos 5x. E nós agora, para otimizarmos o lucro, vamos à procura dos pontos críticos de L. Esses pontos críticos vão ser pontos onde a função eventualmente vai ter máximos locais ou mínimos locais. E nós, claro, se encontrarmos o máximo desta função, então nós vamos encontrar esse valor de x e nós vamos produzir esse número de partes a patos para otimizar o nosso lucro. Portanto, nós precisamos de derivar esta função e ver onde é que a derivada desta função se anula. Ou, eventualmente, ver se existem pontos onde a derivada não existe. Também seriam pontos críticos, embora que aqui ela vai existir em todos os pontos. A derivada vai existir em todos os pontos de x. E depois vamos ver, então, onde é que esta derivada se anula. Portanto, para isso, nós vamos calcular L' de x. Então, a derivada de L vai ser a derivada desta expressão. Ou seja, menos 3x², que é a derivada aqui deste primeiro termo, mais 2 vezes 6, ou seja, mais 12x, menos 5. Este é o valor da derivada. E nós agora vamos ver quando é que esta expressão é igual a zero. Para que valores de x? Toda esta expressão vai ser igual a zero. Bem, podemos utilizar aqui a fórmula resolvente, mas talvez vamos multiplicar primeiro dos dois lados por menos 1 para ficarmos aqui com um coeficiente positivo. Portanto, fica 3x² menos 12x mais 5 igual a zero. E agora aplicamos a fórmula resolvente. Então, fica x igual... Bem, vai ficar menos menos 12, ou seja, 12, mais ou menos raiz de 12², ou seja, 144, menos 4 vezes 3, 4 vezes 3, vezes 5. Tudo a dividir por 2 vezes 3, ou seja, 6. E isto vai ser a mesma coisa que ter x igual a 12, mais ou menos raiz de... Reparem, 144 menos 4 vezes 3 dá 12, vezes 5 dá 60. E depois 144 menos 60 dá 84. 84 a dividir por 6. Ou seja, vamos poder ter x igual a 12 mais raiz de 84 a dividir por 6. Vamos utilizar a calculadora para ter uma ideia de que valores são estes. Então, temos 12 mais raiz de 84, tudo a dividir por 6. e isto dá aproximadamente 3,53, arredondando ali aquele 7 para cima. Na verdade, é melhor arredondarmos uma casa decimal mais à frente, já que estamos a falar de milhares de euros. Então, vamos considerar 3,528. 3,528. Então, vamos ficar com x aproximadamente igual a 3,528, o que corresponde a 3,528 pares de sapatos, porque este x aqui é medido em milhares. E agora vamos ver o outro caso. Podemos pegar na entrada inicial e simplesmente substituir por um sinal de menos. E obtemos 0,4725. Ou seja, vamos obter x aproximadamente igual a 0,4725. Então, nós agora temos aqui dois pontos críticos, mas não sabemos o que é que acontece nestes pontos críticos. Eles podem ser mínimos locais ou máximos locais, bem, e podem ser nenhum deles. Bem, para sabermos o que é que eles são, nós vamos analisar a segunda derivada da função lucro. Ou seja, vamos calcular L' de x, a segunda derivada de L. Para isso, nós vamos derivar aqui esta expressão. Vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6, menos 6x, menos 6x, mais 12. Esta é a expressão da segunda derivada. E nós agora vamos ver o que é que acontece ao valor da segunda derivada nestes pontos. Por quê? Porque, se nós virmos o que é que acontece aqui junto a estes pontos, ao valor desta derivada, nós vamos perceber se esta função lucro vai ter a concavidade virada para baixo ou virada para cima. E isso vai nos dizer se estes pontos x correspondem a pontos de mínimo local ou de máximo local. Então, vamos ver qual é que é o sinal de L' aqui neste primeiro ponto. Em 3,528. Se nós substituirmos o x por 3, vamos ficar aqui com 18, com sinal negativo, menos 18, mais 12, que vai ser negativo. E se nós substituirmos o x por 4, bem, ainda vai ser mais negativo. Portanto, neste ponto, isto vai ser seguramente negativo. E quanto é que vale a segunda derivada em 0,4725? Reparem, isto aqui é um valor aproximado de 0,5 e aqui iríamos ficar com 3 menos 3. Bem, será claramente positivo. Então, o que é que acontece aqui nesta situação? A segunda derivada é negativa, o que quer dizer que a derivada é decrescente, o que quer dizer que nós temos uma concavidade virada para baixo. Aqui, reparem que a derivada começa por ser positiva, aqui acaba por se anular e aqui passa a ser negativa. E o que é que acontece? Se nós soubermos em que ponto é que a derivada se anula, que é neste ponto aqui, quer dizer que este ponto aqui é um ponto de máximo, é um máximo local. É um máximo local. Esta é a situação em que o x vale 3,528. Temos uma concavidade virada para baixo. Concavidade virada para baixo. Já nesta situação, em que a segunda derivada neste ponto é positiva, e, portanto, naturalmente também será positiva ali na vizinhança deste ponto, vamos ter uma derivada crescente. Ou seja, ela começa aqui em valores negativos, depois passa a ser zero e depois passam a positivos. E aqui neste ponto, nós vamos ter um mínimo local. Nesta situação, a concavidade está virada para cima. Concavidade virada para cima. Temos aqui um mínimo local. Então, o que é que nós concluímos? Concluímos que, do ponto de vista de otimizar este lucro, este ponto aqui não é nada interessante. Aqui temos um mínimo do lucro. Nós não queremos este ponto. Este ponto aqui, este ponto x aqui, não nos interessa. Interessa-nos, sim, considerar este valor para x. Interessa-nos produzir 3,528 milhares de pares de sapatos. Ou seja, 3.528 pares de sapatos. Mas agora vamos tentar perceber quanto dinheiro é que nós, de facto, temos de lucro se produzirmos esta quantidade de sapatos. Então, para isso, nós vamos ter de ver quanto é que vale o L de 3,528. Quanto é que vale o lucro para este valor de x? Então, vamos tirar de novo a nossa calculadora. Então, vamos colocar menos 3,528 ao cubo mais 6 vezes 3,528 ao quadrado menos 5 vezes 3,528. E isto vai ser igual a, rufem os tambores, aproximadamente igual a 13,128. Então, vamos escrever isso. Então, o L de 3,528 vai ser aproximadamente igual a 13,128. Então, isso quer dizer que se nós produzirmos 3,528 milhares de pares de sapatos, vamos ter um lucro de 13,128 milhares de euros. Ou, dito de outra forma, se nós produzirmos 3,528 pares de sapatos, vamos ter um lucro de 13,128 euros. Otimizamos o nosso lucro, o que quer dizer que encontramos o maior rendimento que é possível tirar deste negócio.